E ai galera, eu to passando aqui o inicio do video do iProduções Para divulgar meu trabalho que eu também faço uma serie no Car Simulator no Android Se você quiser acompanhar, só passe na decisão E é isso ai, passe na decisão, tamo junto é nois Bora começar mais o video Uh, você é louco Caraca, chegou uma mensagem no meu celular Falando que... Acharam o carro, parece Vou me ligar daqui a pouco, vou esperar aqui Deixa eu ver... Ah, acho que estão ligando já Ah, sabia que alguém ia achar O carro ta lá no meio do mato mesmo hein Será que acharam? Certeza Se foi o agricultor que ligou Ah Agora é só falar com o policial, não vou lá nada Vou lá com o policial, vamos ver se dá certo aqui Pra ele ver se ele acha mesmo Tchau 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 Tchau